Artefástico do Alberto Santos, olha aí, ó, conector vago, o famoso 221, ó, este aí é de 5 vias, ó, isso mesmo, vou instalar uma tomada tripla, ó, aí 5 vias, vai entrar 5 fios desse aí, ó, de 2,5 no meu caso aí, ó, fazendo aí uma demonstração, ó, alicate, bico de papagaio, ó, deste jeito. Levantou ali a comportazinha, ó, abaixou, travou o fio, ó, o cabo, o cabo, ó, então vai entrar 5 ali, no caso, isso aí, ó, é só o de neutro, então, ó, vou pegar uns pedacinhos de fio de neutro, tá, porque a tomada aí, tripla, é só neutro e fase, não tem aterramento, estou em um edifício no décimo sexto andar, então aí, no caso aí, só neutro e fase, ó, todo neutro, um lado neutro e o outro lado é fase, deste jeito, ó, como eu tinha aí uns pedacinhos de fio azul, que representam, tá, o neutro, vamos tocar para frente, ó, pessoal, os conectores vagos, eu vou fazer alguns trabalhos, já compro já por minha conta e cobro do cliente, tá, esse negócio de ficar usando fita isolante para fazer as derivações, é, já está por fora, derivações é o seguinte, tem essa tomada aí, tá, vai ser uma tomada tripla e mais para frente tem mais duas tomadas simples, tá bom, então, aí, é, é, é um conector de cinco vias, porque vai entrar um neutro e mais quatro fios neutros, o fase vai entrar um fase e mais quatro fios fases, que vai alimentar todas as tomadas desta parede aí, pessoal, lembrando que vai fazer este tipo de trabalho, quem não tem intimidade, desligue ou disjuntou, no caso aí, seria o circuito deste quarto aí, tá bom, como vemos aí, ó, agora já estou indo aí com fio amarelo, tá bom, se o outro é neutro, esse aí vai ser o fase, o outro é neutro, né, botei até azul e este aí vai ser o fase, os cabos aí, ou seja, os fios são os cabinhos de 2,5, cabinhos flexíveis, Pessoal, poucos eletricistas fazem, tá, é, eu abri as caixas aí, 4x2 das tomadas, tá, pintei também as paredes, foi maçada de chá de pintadas, tá, alguns eletricistas chegam só para esticar o fio e fazer as instalações e as derivações necessárias, né, anteriormente, mais para trás, eu fazia essa amarração aí, ó, essa derivação toda com fita isolante, entendeu, então agora eu quando eu cobro, eu já boto já os conectores da vago, tá, facilita meu trabalho e fica assim mais, mais seguro, entendeu, não tem problema de aquecimento, mau contato, nada, nada nisso, nada, nada disso, tá, conector vago 2,2,1, tá, que ele pega aí o cabo de 2,5, ou seja, o cabo de 2,5, aí eu tenho que aparar um máximo os fios, porque a caixinha é 4x2, tá bom, aí vai entrar, ó, dois conectores vago lá em cima, ou seja, dentro da caixinha, um conector vago para o neutro e outro para o fase, se tivesse o condutor de segurança, ou seja, o terra, aí seriam 3 conectores vago, mas aí no caso, é só neutro e fase. Estou aparando o máximo aí, ó, os cabos aí, por quê? Porque eu vou ter que introduzir tudo ali dentro desta caixinha, que é 4x2. Pessoal, em breve no canal da Artefaz vai ter todo o trabalho desse quarto, tá, é, a parte de elétrica, a parte de pintura, fechando, fechando aí a caixa aí de, do ar-condicionado, né, janela do ar-condicionado. Vai ter também a instalação dos armários, né, que é um outro amigo também, vou botar o contato dele também. Estamos já, ó, quase lá, né, aí mais uma vez, ó, conector vago, ó, de 5 vias, ó, 3, 4, 5, isso aí. 5 vias, vai introduzir 5 fios aí, ó, tá bom? No caso, esse aí, ó, esse aí vai ser uma demonstração, né, seria o de neutro, ó, enfiou aí, introduziu, abaixou ali, ó, pronto, ó, é deste jeito, ó, 5 fios, tá? Conector vago de 5 vias. Quanto foi? Cada um desse aí foi R$ 9,00. Se comprar pelo Mercado Livre, sai mais barato, tá bom? Então, cuidado para não comprar o genérico, tá bom? Este aí é o original. Agora, ó, estou fazendo as derivações, né? Estou alimentando aí as outras tomadas. Está gostando? Está sendo útil? Deixe seu like e veja se você continua inscrito no canal da Artefásica do Alberto Santos, que trabalha com pinturas, reformas e serviços gerais. Ó, sentiu o teste? Isso mesmo. Já está, ó, no teste. Fechamento já foi feito, né? Agora, ó, vamos jogar tudo para dentro da caixinha. Não pode ter mau contato. Lembrando que essa aí é uma tomada tripla, tá? Uma tomada tripla. E mais para frente tem mais duas tomadas simples. É por isso que cada conector é de 5 vias. Entrou o neutro, sai mais 4 fios para fazer alimentação. Entrou o fase, mas 4 fios para fazer alimentação do fase. Então, 4 mais o 5 é o conector de 5 vias da vago, o 2, 2, 1. Pessoal, essa aí, para quem trabalha com pinturas, reformas e serviços gerais, precisamos do básico aí, ó, de elétrica predial, tá bom? Deste jeito, ó. Ó, uma tomada tripla, uma tomada simples, ó, mais outra. Pessoal, isso aí está tudo alimentado para aquele conector vago 2, 2, 1 de 5 vias, tá? Quando eu fiz as conexões todas, eu alimentei todas essas tomadas, ó. Uma, ó, duas. Para fechar com chave de ouro, ó. Uma, duas, três. Um abraço, compartilha o vídeo. Um abraço, ó. Um abraço, ó. Tchau.